Por que muita gente continua confundindo estratégia com planejamento? Isso é um problema sério. Como é que essa questão é tratada na vanguarda do mundo dos negócios e nas Forças Armadas dos Estados Unidos? Mais importante, que benefício podemos tirar da compreensão dessa diferença entre estratégia e planejamento? Benefício para nós como indivíduo, como empreendedor ou como executivo? Eu sou o Rodolfo Wadowski e nesse vídeo vou tratar desse assunto que considero extremamente importante. Vamos ao longo dos próximos minutos compreender melhor essas questões. E por que a estratégia passou a ser confundida com planejamento? A estratégia, cuja origem pode ser traçada lá na época da Guerra de Troia, com o Odisseu e seu estratagema do cavalo de Troia, dentre outras coisas? A estratégia é um tipo de atividade. Ser um estrategista demanda um tipo de habilidade, enquanto o planejamento é uma outra coisa. Entretanto, esses dois conceitos passaram a ser entendidos como se fosse uma coisa só. Erradamente. Na época da Guerra do Peloponésio, foi criado um conselho de guerra, com os estrategos, onde nós tivemos Tucídides, como um grande conselheiro de guerra. E esse conselho foi criado justamente porque naquela época as coisas começaram a ficar mais complexas e as explicações para os eventos da guerra, principalmente, deixaram de ser buscadas nos deuses e passaram a ser buscadas nas ações dos humanos. Então, essa complexidade da guerra passou a exigir um pensamento prelinar, passou a exigir pessoas que conseguissem pensar antes das ações. E, justamente nesse período, essa necessidade de planejamento começou a fazer parte do que seria a estratégia. Essa mistura entre o que era o pensamento estratégico, envolvendo estratagemas, alianças, e a mistura com o que era feito de forma mais analítica, o planejamento das ações de combate, essa mistura ficou ainda mais intensa com o aumento da complexidade da vida humana. Na época de Napoleão, isso aumentou muito. Nós temos que lembrar que esse contexto foi influenciado pela Revolução Francesa, onde a sociedade mudou muito, os estados passaram a fazer guerras totais, guerras com todos os recursos possíveis. Então, a quantidade de pessoas nos exércitos aumentou muito. A Revolução Industrial também trouxe algumas novidades que permitiram deslocamentos maiores, armamentos mais potentes, a construção de estradas também fez com que os exércitos pudessem ser aplicados de forma simultânea em locais extremamente distantes uns dos outros. Uma necessidade maior de coordenação e, principalmente, de logística. Ou seja, uma preparação para esse combate complexo. Essas análises sistemáticas com checklists passaram a fazer parte da estratégia. Então, foi natural que o planejamento passasse a ser entendido como uma estratégia. E esse foco no planejamento passou a ser muito valorizado pelos estrategistas. Havia, sim, a ideia de que a estratégia deveria ser uma coisa criativa, justamente para surpreender o inimigo, mas o planejamento passou a ser visto como fundamental. E isso tomou uma dimensão tão grande que, antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha preparou planos extremamente detalhados. A ofensiva da Alemanha, em 1914, foi feita com base em uma análise muito detalhada do que eles achavam que ia ocorrer. Mas houve uma reação da França, que não estava bem prevista no plano. A Bélgica ofereceu uma resistência além do esperado, que atraiu a Inglaterra e a Rússia para o combate. Houve uma série de problemas com civis, trabalhos forçados, alimentação de prisioneiros. Então, aquele plano extremamente detalhado e analítico, que foi feito antes do início da Primeira Guerra Mundial, ele não estava funcionando, mas a estratégia estava sendo confundida com o planejamento. E mesmo com aquele plano não funcionando, a Alemanha insistiu, não reavaliou seus objetivos estratégicos. E aí ela tentou apelar para que aquele plano fosse colocado em prática. E usou outros artifícios, como, por exemplo, o uso do gás, que causou mortes terríveis nas trincheiras. E hoje em dia o uso do gás é proibido pelas convenções de Genebra. E também apelou para um outro tipo de ação. O uso irrestrito dos submarinos para atacar o tráfico mercante. Essa ação tática, diante da grande estratégia da Alemanha, teve uma consequência ruim para a Alemanha. Ela acelerou a entrada dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui que, apesar de um plano extremamente detalhado, feito antes da guerra, quando ele foi colocado em prática, as coisas não funcionaram muito bem. Fora do campo militar, após a Primeira Guerra Mundial, nós já tivemos, no início mesmo do século XX, o aparecimento de Frederick Taylor, que era um engenheiro e trabalhava na indústria do aço. E a grande preocupação dele era como fazer a força de trabalho ser mais eficiente. E ele fez lá os seus estudos e ele alegava que tinha chegado a leis científicas para poder explicar como melhorar essa eficiência da indústria. E ele dizia que para cada tarefa, qualquer tarefa, existia sempre uma forma melhor de fazer. E isso seria encontrado como? Através de medições e análises. E aqueles que medem e analisam, eles passaram a ser considerados uma classe profissional diferente. Porque eu passei a separar, com essa visão de Taylor, separar o operário, o trabalhador, aquele que colocava a mão na massa, daquele que pensava e tentava enxergar a melhor forma de executar aquilo. Então, houve uma separação entre os planejadores, que seriam as pessoas mais inteligentes, e os executores, que eram indiferentes. Ele precisava apenas saber fazer aquela sua tarefa, independente do que estava acontecendo ao lado dele. Taylor foi muito criticado por Peter Druck, outro pensador estratégico, muito importante. Essa crítica veio apenas após a Segunda Guerra Mundial, quando Peter Druck começou realmente a ter um papel mais importante no pensamento estratégico. E essa, vamos chamar assim, de pseudociência de Taylor, ela usava muitos cálculos para poder planejar cada uma daquelas atividades. Terminou que Taylor passou a ser uma espécie de guru do gerenciamento administrativo. E isso teve um impacto muito grande em todas as escolas de negócios. As empresas passaram a seguir as ideias de Taylor. Porque era tudo um... Esse crescimento das corporações era uma novidade no século XX. Cada vez havia mais corporações. E como é que eu vou administrar tudo isso? Se eu tenho uma fórmula científica, o que alegava Taylor, eu vou adotar os procedimentos de Taylor. Então, muitos livros foram escritos, muitos cursos foram feitos. E esse pensamento mais de separação entre o que é planejar e o que é executar, passou a tomar conta do mundo dos negócios. Enfim, esse planejamento na forma de cronogramas, instruções detalhadas e uma ideia de que as coisas... Que o ambiente mais estável, mais constante, essa forma de pensar, segundo Taylor, seria benéfica para todos. Seria benéfica para os empresários, para os donos das empresas e também para os operários. No curto prazo, isso pode até funcionar. No curto prazo, dependendo da época, pode ser questão de dias. Na época dele, talvez anos e poucos anos. Mas, no longo prazo, essa falta de criatividade é mortal. E essa ideia de Taylor, do planejamento por um grupo de pessoas e execução por um outro grupo de pessoas, ela foi adotada pela União Soviética. Então, o planejamento centralizado na União Soviética, ele tinha essa ilusão de que tudo poderia ser calculado. As forças do mercado, a complexidade das relações entre as pessoas e entre as empresas, isso tudo poderia ser planejado. E a gente sabe qual foi o final da União Soviética. Mesmo depois das críticas de Peter Druck, que foi um dos pioneiros do estudo da estratégia do mundo dos negócios, muitos importantes pensadores continuaram insistindo no tal do planejamento estratégico. E, a partir dos anos 80, essa ideia passou a ser muito contestada. E aí, vale a pena aqui a gente refletir, né? Porque é muito tentador ter uma resposta pra tudo. O ser humano tem dificuldade de conviver com a incerteza. Ele tem dificuldade de pensar, não, eu não sei o que vai acontecer amanhã. É o natural, mas existe essa dificuldade. Existe sempre o apelo pra uma explicação superior. Então, esse pacote que Taylor oferecia, com todas essas respostas, ele foi adotado. E não era necessário conviver analisando esse mundo vulca que nós vivemos, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Não havia uma necessidade, ao tempo todo, eu estar me adaptando às mudanças. Estava tudo planejado. E a teoria do caos, um campo de estudo multidisciplinar, explica como sistemas que, aparentemente, têm causas e efeitos que poderiam ser previstas e usadas para cálculos de planejamento, por que esses sistemas, muitas vezes, terminam gerando um outro sistema completamente desordenado, onde existe ali uma aparente aleatoriedade. Aparente aleatoriedade porque, para todo efeito, existe uma causa. O que a teoria do caos ensina é que, muitas vezes, nós não conseguimos identificar quais são as causas. A gente vê os efeitos. Então, um exemplo prático das nuvens. É claro que, se nós soubéssemos todos os fatores que estão impactando aquela nuvem, o vento, a umidade, a pressão atmosférica, a taxa de evaporação, se eu soubesse todos esses detalhes, eu conseguiria prever o movimento das nuvens. O problema é que nós não temos acesso a essa quantidade de informações iniciais e elas são desconhecidas. E isso, a teoria do caos explica, então, isso, que pequenas causas têm sempre efeitos e esses efeitos são imprevisíveis. E, às vezes, é um acúmulo muito grande de pequenas causas que não são mapeadas. E essas pequenas causas podem gerar efeitos macro muito grandes. Ou seja, causas que geram efeitos e eu não tenho conhecimento de todas aquelas causas, muito menos o desenrolar de uma quantidade imensa de pequenas causas e efeitos. Porque os efeitos, quando observo um determinado efeito, eles sempre têm uma causa, mesmo que ela seja obscura. Logo, um erro no curto prazo pode ser difícil de corrigir tempos depois. Isso desafia a premissa de racionalidade de planejamentos burocráticos. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, onde os alemães fizeram um planejamento extremamente detalhado e depois as coisas não aconteceram como eles imaginavam. Às vezes, quem procura uma estabilidade, uma regularidade, fazendo um planejamento de longo prazo, muito rígido, ele vai ter que lidar justamente com o contrário. Ele vai ter que lidar com coisas não previstas. E como estamos falando de planejamento e estratégia, vale lembrar aqui, rapidamente, o que seria a estratégia, os pilares da estratégia. Então, eu tenho a estratégia sendo composta pelos fins, pelas finalidades, pelos objetivos de longo prazo. Eu tenho a estratégia necessitando de recursos e também no como, da forma como eu vou executá-la. E o equilíbrio desses três pilares, ele nos dá o risco da nossa estratégia. E essa estratégia, ela está inserida num contexto. E nesse contexto, eu tenho forças atuando. O importante é eu ter uma estratégia equilibrada. Esse equilíbrio, ele é extremamente importante. Esse aí é um slide de um curso que eu fiz nas Forças Armadas dos Estados Unidos sobre planejamento estratégico. E nesse curso, é muito enfatizado a questão de eu ter uma estratégia onde eu equilibro ANDs, as minhas finalidades, os MINs, os meus recursos, e o EIS, o como eu vou executar aquilo. E se eu não tiver isso muito bem equilibrado, eu vou ter uma estratégia com risco altíssimo. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental. E a pergunta que fica, então, é a seguinte, a estratégia está dentro de um contexto. E como fica a estratégia, esse equilíbrio, num contexto vulca, volátil, incerto, complexo e ambíguo? Esse problema, ele foi muito estudado. E existe um artigo científico, escrito por pensadores de peso, do Schumacher e Tisse. Vale a pena, até depois, quem puder, dar uma lida nesse artigo. Nesse artigo, os autores alertam que os líderes, os líderes que entendem a realidade como antigamente, onde o contexto é estável, o contexto da Guerra Fria, o contexto de Taylor, onde as coisas podem ser planejadas com antecedência, essa mentalidade antiga, ela não serve mais para o mercado atual, que é turbulento, imprevisível, ainda mais na era digital, onde as coisas evoluem de forma quase que exponencial. Então, planejamentos formais, que têm como premissa uma certa capacidade de previsão e fazem extrapolações lineares, eles focam no gerenciamento do risco quantificável, ao invés de gerenciar a incerteza, que a incerteza é insondável. Então, o que é necessário agora, nesse contexto VUCA, é trabalhar com o risco do incerto. Então, se a estratégia depende do contexto, e o contexto é VUCA, como é que a gente pode trabalhar com planejamentos burocráticos? As Forças Armadas dos Estados Unidos, que como todos sabem, precisam trabalhar com estratégia e planejamentos extremamente complexos, ela tem um manual de operações conjuntas que ensina que essas ideias de estratégia, plano, operações, operações no sentido das ações táticas e avaliação, essas ideias estão interconectadas. E o planejamento é visto como uma atividade contínua, que faz girar esse ciclo, onde as ações são avaliadas e essas avaliações alteram aquela estratégia inicial. E a rotação desse ciclo é muito importante, porque à medida que eu executo alguma ação, eu tiro dali lições aprendidas e vejo o que tem que ser alterado na minha estratégia. E essa figura eu tirei desse manual de planejamento. Ela traz vários detalhes, mas o importante aqui é percebermos que ela envolve funções. Nessa parte verdinha aí, eu tenho a orientação estratégica, onde o foco está no entendimento do problema. Depois, nessa parte azul, eu tenho a concepção estratégica, onde eu vou desenvolver uma arquitetura geral de como eu pretendo resolver aquela questão. Depois, aí na parte amarela, eu tenho o desenvolvimento de um plano. A formalização daquela ideia. Essa formalização é necessária quando eu trabalho com coisas, com operações muito complexas, e eu preciso coordenar diversos atores que estão desenvolvendo atividades diferentes em setores diferentes. E por fim, na parte cinza, eu tenho a função da avaliação, que vai fazer com que eu verifique se tudo aquilo que eu pensei antes e estou executando realmente está funcionando. Veja que são várias atividades, e o plano é apenas o produto dessas atividades. O restante dessa figura mostra, logo abaixo dessas funções que eu comentei, que há duas camadas. A primeira camada é o que é chamado de Joint Planning Process. É o processo de planejamento conjunto, onde há sete passos. E logo abaixo, eu tenho o Operacional Design. Essas duas camadas, que fazem parte do processo de planejamento, ou seja, da criatividade contínua de elaboração da estratégia das Forças Armadas Americanas, essa colocação de duas camadas foi a forma que eles encontraram de resolver as limitações do planejamento estratégico tradicional. Porque se eu executar apenas essa camada do Joint Planning Process, ou seja, só esses sete passos do planejamento, eu estarei focado muito no planejamento burocrático, onde eu vou fazendo análises sequenciais para no final chegar a um resultado. Para poder inserir criatividade, permitir a intuição, permitir o uso da experiência dos diversos líderes envolvidos, as Forças Armadas Americanas colocam em paralelo o Operacional Design. Nesse Operacional Design, ele procura dar flexibilidade ao pensamento. Ao tempo todo, há um incentivo para que a criatividade seja desenvolvida, e essa criatividade vai sendo formalizada com o objetivo de ser disseminada, de servir de referência para os outros envolvidos naquela operação. Essa figura é uma imagem de um slide do curso que eu fiz lá nos Estados Unidos sobre estratégia, e aí ele mostra como é que são desenvolvidos ao longo da elaboração da estratégia esses dois processos. Então eu tenho aí nesse azul mais clarinho o Operacional Design, que é a compreensão do problema. Então eu vejo que do lado esquerdo, o foco do pensamento, ele está na criatividade, na elaboração daquele conceito amplo, daquela estratégia não detalhada ainda. E na parte verdinha, eu tenho o processo de planejamento conjunto, que é um processo mais formal, mais tradicional, que ele vai aumentando de importância, e vejo que essa figura verde vai aumentando à medida que eu vou caminhando para a direita, onde ali sim eu vou detalhar as ações que eu visualizei naquela grande concepção. Então nesse fluxo aí vai ter um momento que eu vou testar essa concepção, provavelmente numa ação real, e aí tudo vai ser atualizado, por isso que ali no final da figura eu tenho o redesign, o entendimento do novo problema, eu aumento o design e diminui o planning, e eu vou seguindo nesse caminho. É um pouco complicado, vendo assim, sem uma explicação prévia mais detalhada, mas é tão complicado que realmente eu precisei fazer um curso, eu e os oficiais e civis do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, um curso full time, e aí quando eu digo full time, é full time dormindo numa base americana, onde nós tínhamos atividades o tempo inteiro, para que no final do curso fôssemos capazes de fazer uma estratégia, e finalizando lá no finalzinho um plano, para uma mega operação das Forças Armadas Americanas. Mas essa dificuldade pode ser simplificada dependendo do que eu quero, eu posso estar ali administrando um pequeno negócio, ou uma internet, ou mesmo um negócio físico, e posso usar essas ideias para poder traçar na minha estratégia. Eu começo de uma forma mais genérica, tentando entender o problema, fazendo o volvo da águia, e depois eu vou detalhando. E volta e meia eu tenho que novamente abrir esse campo de visão, e esse ciclo vai se prosseguindo. A chave aqui é entender a diferença do que seria o design, o que seria esse pensamento estratégico, do que é o planning. O planning seria o planejamento estratégico, o planejamento mais burocrático, mais detalhado. Quando eu entendo essas diferenças, eu já estou com metade do caminho andado. O entendimento da diferença do design do planning, esse entendimento é muito cobrado nas Forças Armadas Americanas atualmente. No curso que eu fiz lá, sobre estratégia, lá no Ministério da Defesa americano, eles focam nessa diferença. E esse slide é de uma figura que está no manual. E aí ele coloca, do lado esquerdo, o design, que é focado no quê? O período do design é o entendimento do problema. Ele procura as perguntas relevantes. Enquanto do lado direito eu tenho o planning, que é o planejamento, que ele busca a solução. Ele gera um plano. E qual é o mais importante? Os dois são importantes. Só que eles se intercalam. O que vale para qualquer pessoa, em qualquer situação de pensar estrategicamente, é que o design tem que vir antes do planning. Eu tenho que primeiro entender o problema, para depois buscar uma solução. E o próprio manual de operações conjuntas, o JP5, ele alerta. No planejamento, muitas atividades são realizadas por meio de uma metodologia científica. Isso inclui identificar os pontos fortes e fracos do oponente, validar os requisitos por meio de listas de verificação e comparar os resultados da análise. No entanto, o planejamento de conflito e guerra é melhor baseado na arte operacional e no amplo conhecimento de comandantes e planejadores, que não são facilmente categorizados. Esses conhecimentos, muitas vezes, oriundo da experiência, que geram intuições valiosas, essa forma de pensar do estrategista, ela dificilmente pode ser categorizada. Então, o próprio manual, o próprio documento formal das Forças Armadas Americanas, incentiva o pensamento criativo, baseado na experiência. Mais uma vez, eu apresento outro slide do curso sobre estratégia, lá nos Estados Unidos, e esse slide é muito significativo. Ele diz o seguinte, o objetivo principal do planejamento não é o desenvolvimento de planos elaborados, que inevitavelmente deverão ser mudados, mas o objetivo mais duradouro é o desenvolvimento de planejadores, que possam lindar com a inevitável mudança. E aí a palavra planejadores lembra o entendimento que eles têm de planejamento, que é uma atividade contínua. Então, o importante é se desenvolver como estrategista. E voltando aí no processo geral, para poder conectar essa visão, essa abordagem do planejamento, poder conectar isso ao contexto VUCA, porque a estratégia está inserida no contexto, então o contexto volátil, certo, complexo e um ambíguo, ele vai impactar a estratégia. Então, como é que eu posso ter esse processo de planejamento sintonizado com esse ambiente? A resposta para isso está justamente no assessment, na avaliação daquilo que está acontecendo. Eu faço um planejamento, coloco em execução, e aí eu vou avaliando aquilo e rapidamente eu vou fazendo a alteração da minha estratégia. Então, isso tem que girar em uma velocidade compatível com os meus objetivos. Passamos por alguns pontos desse importante e rico manual americano. E você pode tirar daí inúmeras lições. Mas eu vou destacar duas, que são básicas e podem ser usadas em qualquer situação. A primeira lição é a seguinte, faça o design antes do planning, ou seja, entenda o problema antes de detalhar uma solução. A segunda lição, atualize constantemente a sua estratégia. O plano, aquele documento formal, ele tem uma importância secundária. A validade dele é muito curta, porque ele ali estabelece as ações táticas, as necessidades de coordenação, mas ele precisa ser constantemente ser confrontado com o ambiente VUCA. Então, eu, como sempre digo, o que importa não é saber seguir regras de planejamento, conhecer todas as ferramentas estratégicas. O que importa para ter resultados nessa luta, nesse xadrez da vida, é ser um estrategista. Para compreender as diferenças entre estratégia e planejamento sob a perspectiva de negócios, vou me basear nas ideias de Henry Mintzberg, um dos mais renomados pensadores no campo da estratégia de negócios. Sobre esse tema, suas ideias estão consolidadas em um artigo da Harvard Business Review e também em um livro. Os nomes são sugestivos. O nome do livro é The Rise and Fall of Strategic Planning e o nome do artigo é o contrário. The Fall and Rise of Strategic Planning. É só um jogo de palavras, mas, de qualquer maneira, o que ele quer dizer é o seguinte, o planejamento estratégico, ele cresceu e depois ele declinou. Essas questões, elas têm que ser buscadas lá em meados da década de 60, onde as grandes corporações, baseadas nos ensinamentos de Friedrich Taylor, elas separavam dois grupos de pessoas, aquelas destinadas a pensar, pensar a estratégia, pensar o como fazer, e aquelas que iriam fazer. Esse era o pensamento científico de Taylor, adotado em várias corporações, várias escolas de negócios, e esse pensamento permeou muito o mundo empresarial aí na década de 60, 70. E esses planejadores, esse grupo de pessoas que estava fora da execução das atividades, se esperava que eles fossem encontrar melhores estratégias, e definiu passo a passo para que os objetivos fossem alcançados. Então eu vejo aí um grupo nessa foto, várias pessoas trabalhando ali, elas têm que saber apenas fazer aquela tarefa, elas não estão envolvidas num pensar como executar aquilo. E nesse gráfico, eu vejo aí o Factory Manager, o gerente da fábrica, ele impondo para todo o restante da estrutura o seu planejamento, até chegar lá nos workers, nos operários que vão executar a sua tarefa e não há muito o que discutir. Essa era a ideia. Essa era a ideia. E a pergunta que se faz é o seguinte, por que falhou? Por que isso foi superado por outras empresas que não agiam exatamente assim? Porque o planejamento estratégico, planejamento estratégico, ele não é pensamento estratégico. Essa sacada, essa separação do que se quer dizer com esses termos, ela é muito importante. O planejamento estratégico, ele é a forma antiga, o jeito formal de desenhar uma suposta estratégia. E esse planejamento estratégico, ele pode inclusive atrapalhar o estrategista. Porque ele confunde, ele tende a confundir o mundo real, o que realmente está acontecendo, com a ideia, as informações que foram coletadas, os números que foram coletados. É a história de se confundir o mapa com a realidade. O mapa ajuda, mas a realidade é outra. Às vezes eu olho uma rua ali no mapa, quando vou lá, aquela rua está tendo uma obra, ou mudou. Então, o planejamento burocrático, ele trabalha com uma percepção limitada da realidade, limitada no sentido, realmente, de ter dados que são, muitas vezes, manipulados, até inconscientemente. E esse é o cerne da questão. As melhores estratégias, elas são visões, e não planos. Eu tenho aí o presidente americano, Keynes, fazendo um discurso em 62, dizendo que antes do final da década de 60, os americanos chegariam na lua. Qual a estratégia para isso? Isso foi uma visão, uma visão conectada ali no contexto da Guerra Fria, logo depois do Sputnik, mas enfim, essa visão foi que gerou uma série de ações táticas. E essa foi uma visão estratégica. Da mesma forma, hoje em dia, eu tenho o Elon Musk, que foca todo o seu esforço para chegar em Marte. a SpaceX, ela tem que seguir essa grande visão. Então, o planejamento estratégico tradicional, ele termina por ser uma programação de uma estratégia, da visão, que já existe. Eu só posso fazer o planejamento do passo a passo para chegar a uma visão se essa visão já existir. E o planejamento estratégico, independente do nome que eu use, vamos entender aqui planejamento estratégico de forma resumida como a orquestração de um conjunto de passos táticos para se chegar a uma determinada visão. Essa orquestração é necessária sim. Essa figura, ela mostra o caminho, o caminho amplo. da SpaceX. Vai sair do ponto A para o ponto B. E observe que o início, ele tem escrito try and error. É uma tentativa e erro. E aí a questão é a seguinte, se nesse começo eu não tenho experiência e eu vou errar, como é que eu posso fazer um planejamento detalhado para o longo prazo? Com esses erros, eu vou aprender e vou mudar a minha forma de agir. Outras coisas surgirão. Nesse sentido aí, aquela ideia antiga de Taylor, de planejadores separados em departamentos, desconectados do dia a dia, das atividades práticas, desconectados do mercado, desconectados dos outros stakeholders, ou seja, dos outros atores envolvidos, esses planejadores, eles deveriam ser apenas mais um dos participantes do processo. Na elaboração da estratégia. Essa elaboração da estratégia é denominada aí por Mitzberg, strategy making, a elaboração da estratégia como um todo. Os planejadores, eles são importantíssimos. Eles são importantíssimos para análises quantitativas e para aumentar a perspectiva do estrategista e não para encontrar a resposta certa. Todos os envolvidos, pensadores e os executores, eles devem participar. E no processo, dados quantitativos, ou seja, números, pesquisas, e dados qualitativos, ou seja, percepções, experiências, intuição, eles devem ser analisados e depois, esse aprendizado deve ser sintetizado. E aí sim, passos para se chegar a uma visão que o negócio deve perseguir. Como esse vídeo está ficando bastante longo, eu vou fazer um intervalo e o conteúdo ainda não acabou. O conteúdo que eu apresentarei na segunda parte, ele será uma continuação. E nós veremos aí as diferenças entre pensamento estratégico e planejamento estratégico. Veremos também um duelo entre Michael Porter e Henry Mitzberg. como Henry Mitzberg critica acidamente Michael Porter. Veremos também as três falácias do planejamento estratégico e o que seria a programação estratégica. Não deixe de assistir a segunda parte desse conteúdo. Até mais.